Então, atenção, você que mandou mensagem para cá no 3315 1313. Doutora Aide, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernando. Eu até comentei aqui que já estão estudando lá em Brasília, já há comentários lá em Brasília de se fazer uma nova reforma da Previdência. Aquela reforma de 2019, né, nós nem estamos acostumados ainda com tudo que ela promoveu e pedágio daqui, pedágio dali, mudanças. Mas quem vai dançar nessa história, para não falar outra coisa, é quem tem que se aposentar. Mas vamos às perguntas, né, doutora Aide? Porque o governo nunca prepara nada de bom para a gente aqui. Coloca aí na tela, por favor, a primeira pergunta de hoje, de quem é? Vamos colocar aqui, por favor. Minha mãe é o Júlio César, 70 anos tem a mãe dele, não consegue nenhum benefício porque o pai é aposentado e já recebe mais de três salários mínimos. Ela tem direito, a mãe tem mais de 70 anos, não consegue receber e o pai já é aposentado, doutora Aide? Bom, se realmente ela não contribuiu e não tem os 15 anos de carência, de tempo de contribuição, realmente ela não vai conseguir. Por quê? Porque provavelmente ela deve ter pensado em conseguir o benefício assistencial, que é aquele para a família de baixa renda, que não se enquadraria no caso, tendo em vista que o pai é aposentado, que o marido é aposentado e recebe três salários mínimos. Para ela conseguir uma aposentadoria, o salário, a aposentadoria do marido teria que ser até um salário mínimo. No caso, ali são três. Para receber benefícios sem a contribuição, né? Perfeito. Vamos lá então com a outra pergunta. Josiane, 35 anos, nunca contribuiu. Se começar agora, dá tempo de se aposentar? Olha a pergunta dela, hein? Claro que dá. Bom, primeiramente, se você exerce uma atividade remunerada, você é segurado, obrigatório e é necessário a contribuição, tá? Não só para uma aposentadoria, mas para outros benefícios. Se fica doente, precisa fazer uma cirurgia, fica afastado, mesmo que é profissional liberal, é necessário sim e é obrigatório fazer a contribuição e com certeza dá tempo. Basta fazer um planejamento para até pensar já como que é a sua possibilidade, qual que é o valor que você pode estar contribuindo, o que que compensa para a sua realidade. Perfeito. Vamos à próxima pergunta então. Gil, 65 anos, 11 de contribuição. Como faço para pedir aposentadoria? Bom, homem, aos 65 anos de idade, precisa de 15 anos de tempo de contribuição, certo? Então, o senhor tem 11 anos. Temos duas opções. Primeira opção, esperar, aguardar mais quatro anos, tá? Porque necessita desses 15 anos completos. Ou tem a possibilidade de uma aposentadoria híbrida, que é o quê? Você mescla o tempo de atividade urbana com o tempo de atividade rural quando trabalhou na infância. Então, se o senhor trabalhou na infância na atividade rural com a família, é possível buscar esse tempo e completar os 15 anos e conseguir essa aposentadoria híbrida. Perfeito. Ele até tem a idade, mas não tem o tempo necessário, o mínimo que é de 15 anos. Então, agora é possível. Tem mais alguma pergunta, Chica? A última pergunta, doutora Idê. Leonir, minha mãe tem 63 anos, só recebe Bolsa Família. Mora sozinha. Não contribuiu. Já pedimos aposentadoria, mas foi negado. Bom, se ela recebe Bolsa Família, ela é de baixa renda, certo? Porém, tem duas situações também. Precisa verificar se ela deu entrada num benefício assistencial ao deficiente, onde precisaria comprovar a deficiência por um longo prazo. E o segundo requisito, a segunda possibilidade é o benefício assistencial ao idoso, que neste caso, ela precisa completar a idade de 65 anos. Então, se foi negado, é porque ou ela não passou na perícia, mas também tem que analisar que ela pode não, se ela entrou com benefício assistencial ao deficiente, realmente ela está incapaz, ela pode tentar reverter isso na justiça e comprovar realmente a incapacidade de longa duração. Ou, se ela não está incapaz, precisa guardar os 65 anos para dar entrada no benefício assistencial ao idoso. Está vendo? São informações importantes, requisitos que devem ser cumpridos para que o INSS defira o seu pedido de aposentadoria. Está com dúvida ainda sobre algum tema? Ou se você se encaixou em algo que a doutora Aide falou aqui? Mande também a sua dúvida para cá. As perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp, que é no 3315 1313. O WhatsApp aqui do primeira hora, coloca o seu nome completo. Ou a pessoa de quem você quer tirar dúvidas, às vezes o vovô ou a vovó, você está aí assistindo o programa, quer tirar a sua dúvida. Ou então, entre em contato também pelas redes sociais da doutora Aide Bittencourt. Ela está no Instagram, aí disponível para responder também as suas questões. Está certo?